Gente, para explicar o alinhamento de Fractais Ficurve, eu vou fazer uma analogia da vovó, da filha e da neta, que vão para o parque com o seu cachorrinho. Então, escuta bastante, escuta bem essa situação. A vovó, que tem muitos anos, muita sabedoria, ela tem muito dinheiro, ela é muito tranquila, ela sabe o que ela quer, ela tem paciência, não tem pressa. A filha, ela quer ser que nem a mãe dela, que nem a vovó, e ela ainda tem muito a aprender, ainda não tem toda aquela sabedoria, certamente não tem todo aquele dinheiro. E tem uma filhinha de quatro anos, que só está começando na vida, e tudo é uma maravilha, mas também tudo dá susto. Ela está aprendendo, ela tem muitos medos, felicidades, às vezes parece meio bipolar, porque, cara, ela vê borboleta e fica maravilhada, e vai correndo e dando risada. E ela vê uma pessoa no parque que lembra dela de um, sei lá, um filmezinho de monstro, e ela fica chorando. Então, ela está muito errática no comportamento dela, porque ela é novinha, ela não tem dinheiro nenhum, ela tem muito medo, muita felicidade, muda de ideia, corre para lá, corre para cá. E aí, tem também, a família tem um cachorrinho pequenininho, tipo Border Collie, Border Collie não, é, como é que fala? Shih Tzu. Terrier, sei lá, como é que fala? Yorkshire, né? Tem um Yorkshire. Yorkshire chama-se preço. É uma brincadeira, porque o pai é de mercado financeiro, então deu o nome preço para o cachorro. Porque o cachorrinho corre para lá, para cá, faz o que bem entender, parece que é meio randômico, não a obedece ainda muito bem. E aí, essa família vai para o parque. Aí, você pode imaginar que a vovó, ela gosta de ficar de olho em todo mundo ao mesmo tempo. Ela não está nem aí com o cachorrinho, não gosta de cachorrinho, mas adora a neta e ama a filha. Então, quando ela consegue ver todo mundo, ela está feliz. Ela está convicta, ela está confortável, ela está, assim, paciente, forte, feliz. Mas, se ela não conseguir ver todo mundo ao mesmo tempo, ela começa a ficar nervosa, porque ela não sabe para onde ela deve olhar. Será que eu devo olhar para a minha filha? E a minha filha está, assim, lá atrás de mim, e assim, a minha neta está na minha frente. E o cachorrinho está em todo lugar. Então, a vovó não está confortável se ela não conseguir olhar para todo mundo e ter confiança do comportamento dos outros. Ela quer saber que eles estão bem. E aí, ela sabe que a netinha precisa de mais cuidado, porque realmente está começando na vida. Então, ela olha para a neta, mas também olha para a filha. Enfim, o que é um dia feliz no parque para ela? O que é um dia feliz no parque? Ela, mãos dadas, é com as pessoas que elas amam, e também outra coisa, a vovó é daquelas tempos velhos, que quando você combina alguma coisa, você faz. Ela não gosta muito de surpresa. Então, eles vão para o parque. Filha, o que nós vamos fazer? Ah, vamos andar até outro lado do parque e pegar um sorvete. Aí, está combinado? Está, está combinado. Então, está todo mundo combinado. Vamos lá para o outro lado do parque para pegar um sorvete. E, de repente, eles começam a andar. E aí, vem o preço, vai correndo do outro lado do parque, por acaso. A netinha ama a cachorrinha. Então, ela vai também correndo atrás do preço. Nesse caso, no sentido desejado pela vovó, porque está todo mundo ainda indo na direção do outro lado do parque para pegar um sorvete. O vovó está feliz. E aí, o preço está lá na frente. Neta está lá na frente. E a pilha fala assim, não vai longe demais, volta aqui para cá. Você está longe demais. E ela vai correndo na direção da neta. E a vovó fala assim, fica tranquila, não tem problema nenhum, está todo mundo bem. E ela está feliz, porque ela consegue ver todo mundo. Isso é a analogia das linhas vermelhas, todas alinhadas para cima aqui. Porque a primeira linha vermelha é a neta, segunda linha vermelha é a filha. E gigante vermelha é a vovó. E está todo mundo indo do outro lado do parque. E assim, o quiosque de sorvete está lá no 786. Acontece que está tudo certo nesse caso. Por quê? Porque o cachorrinho, o preço, que ele é meio randômico, ele decidiu andar naquele sentido. Mas se ele decidir de correr para trás, e a neta vai correndo para trás, e aí a filha vai correndo atrás da neta, e de repente a vovó tem gente que ela ama na frente, e gente que ela ama para trás, não é uma situação confortável para ela. Isso seria uma consolidação. E aí na consolidação, coisas malucas acontecem, as pessoas são mais preocupadas, ninguém vai em direção nenhum. E a vovó fica frustrada, porque, cara, ela combinou com todo mundo, para ir para o outro lado do parque. E as pessoas que ela ama estão em perigo, e as pessoas não estão em harmonia, eles não estão trabalhando juntos. E assim são os fractais Ficubi. Exatamente assim. Quando a gente tem fractais alinhadas, indo no mesmo sentido, os fractais maiores são confiantes que o movimento vai continuar. Não estão nem aí com pressos. Eles estão mais preocupados com a missão. A missão é ir do outro lado do parque para pegar sorvete. Não importa se o cachorrinho para, faz xixi, corre para trás, vai atrás de um esquilo, volta para receber carinho, volta no sentido oposto, tem que gritar para ele, ele volta de novo, de repente. Não importa isso, porque isso é caótico, isso é opresso. Você não consegue confiar no que o opresso vai fazer. Mas pode confiar na vovó, pode confiar de certa forma, assim, da filha, não pode confiar na netinha. Então, como a vovó está feliz quando estão todos os fractais alinhados numericamente, indo na mesma direção? Ela está infeliz quando ela tem os fractais, assim, um acima, outro para baixo, e o peço andando no meio que nem um cachorrinho doido. Então, entendeu essa analogia? se eu abrir as linhas, três linhas vermelhas alinhadas para cima? E aí E aí E aí E aí E aí